Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo através da RedeTV e também pelos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Chegou o momento tão esperado da noite e a partir de agora você acompanha o sorteio da Quina. É o concurso 5.691, prêmio principal dessa noite acumulado em R$ 4.466.234,15. Esse prêmio pode sair para você, então fica aí na torcida, acredita na sorte, porque já já você vai conhecer os números premiados de hoje. O nosso Globo número 1 está preparado para o sorteio, o suporte está contendo 80 bolas numeradas de 0 a 80. E deste Globo sortearemos os cinco números da Quina de hoje. Conto com a presença de duas auditoras populares, a Juliana Melo e a Natália Silva. Obrigada pela presença. Elas acompanharam todos os nossos procedimentos prévios e agora também vão validar o sorteio. Então está tudo pronto, vamos começar. O nosso Globo número 1 já está girando com bolas posicionadas. Valendo! Começa agora o sorteio da Quina, concurso 5.691. Primeira bola sorteada, 59, número 59. Quem sabe hoje a sorte pinta por aí. Mais uma bola sorteada, número 60. Prêmio principal de hoje de mais de 4 milhões de reais. Vem chegando mais um número, bola 73. Número 73, só faltam mais dois números. Confira direitinho a sua aposta. Vem chegando mais uma bola, 61. Bola 61. Só falta mais um número. Último número para fecharmos o sorteio da Quina. Vem chegando, bola 26. Número 26, temos aqui as cinco dezenas da Quina de hoje. 59, 60, 73, 61 e 26. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado, validado pelas nossas auditoras. E daqui a pouquinho, você pode conferir todos os detalhes deste sorteio através do site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora, você pode acompanhar os demais sorteios dessa noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho